O oficial do Cruzeiro e também da Rádio 5 Estrelas, Moza, eu gostaria que você comentasse esse empate de 1 a 1 com o Goiás e principalmente sobre o segundo tempo do Cruzeiro. O Cruzeiro demonstrou bastante dificuldade, falta de confiança em alguns momentos, passes curtos, a gente errando bastante passes curtos, passes longos e no final conseguindo um empate, um empate que é importantíssimo para essa recuperação do Cruzeiro e para essa sequência do Campeonato Brasileiro. Bom, eu particularmente gostei bastante do jogo, principalmente do nosso espírito, acabou que o episódio do gol deixou o jogo favorável para o Goiás, então a proposta, eles tentaram igualar nossa saída com 3 ali no primeiro tempo, mas depois que saiu o gol eles baixaram e nós tivemos que atacar sempre contra 8, contra 9, contra 10, realmente não é tão simples atacar dessa forma, nós tivemos mais volume no segundo tempo do que no primeiro, em questão dos erros técnicos, só os resultados que vão trazer a confiança novamente, mas eu acho uma coisa natural, mas a gente precisa melhorar nesse sentido, mas eu tenho que enaltecer que esses jogadores fizeram hoje, não era um jogo simples, principalmente depois do gol. Então eles continuaram tentando, lutaram até o final, o espírito conseguiu um empate, quase conseguimos ainda a virada, o Tadeu fez duas grandes defesas no segundo tempo, agora é descansar e pensar na Ponte Preta. Aí é ponto de vista, eu respeito, mas é a velha história do copo meio cheio e o copo meio vazio, eu vejo o copo meio cheio, porque não é fácil jogar contra uma equipe que marca bem, que baixa as linhas, que marca com 8, com 9, com 10 jogadores, acabou com o episódio do gol, tornou o jogo mais favorável a eles e nós conseguimos buscar o empate, conseguimos construir ainda outras chances de gol, de gol, o Tadeu fez duas grandes defesas, então assim, eu venho aqui para enaltecer o que esses jogadores fizeram, é óbvio que nós queríamos vencer, eu mais do que ninguém pode ter certeza que queria vencer, mas se você também não ganha, não perde, principalmente um jogo como esse que você criou situações, e pelo episódio o jogo ficou favorável a eles, então nós queríamos vencer, pode ter certeza absoluta disso, mas pelo espírito da minha equipe, eu venho aqui enaltecer e esse ponto pode ter certeza que ele é importante lá na frente. Moza, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência, da Rede Minas de Televisão, nós vimos, pelo pouco tempo de trabalho que você teve à frente do Cruzeiro, foi apresentado ontem, que o time se entrega o momento todo, até o fim da partida, tanto é assim que os atacantes estavam dando carrinho na defesa, é uma tônica que você pretende implantar nos jogadores com a filosofia de jogo? Com certeza, esse espírito e esse sentimento que eles demonstraram hoje, tem que ser uma característica da nossa equipe, nós somos um dos grandes ou talvez o maior da Série B, então os adversários que vão nos enfrentar, eles vão fazer o jogo da vida, então nós temos que igualar no espírito, e eles demonstraram esse sentimento, esse espírito, tentaram lutar o tempo todo, o Sobres deu um carrinho aqui aos 48 minutos do segundo tempo, depois que nós empatamos, eles, enfim, tem que enaltecer o que esses caras fizeram hoje, os jogadores estão de parabéns, conquistaram, lutaram pelo empate até o fim, criaram chances para vencer o jogo, é isso, é óbvio que nós temos coisas para ajustar, para corrigir, mesmo se tivesse ganho, nós teríamos coisa para corrigir, faz parte do processo, e é isso, descansar e pensar na ponte. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM, boa noite Moza, sua estreia no Cruzeiro, Cruzeiro somando aí o primeiro ponto no Campeonato Brasileiro da Série B, e hoje a gente vê um time muito disposto, teve a infelicidade do Joseph no gol do Goiás, e eu queria saber de você o seguinte, no segundo tempo principalmente, você formou uma linha com três defensores, né, ficaram três jogadores na zaga, e o restante do meio para frente, queria saber a sua ideia de jogo, se é isso que você pensa, e mais, você sente a necessidade de um jogador como o Stênio, que conseguiu através de um drible quebrar a linha adversária para poder ajudar na jogada que saiu o gol de empate do Cruzeiro? Bom, com relação ao episódio do gol, infelizmente acontece, então, faz parte do jogo. Com relação à saída com três, né, e desde o primeiro tempo nós optamos por fazer essa saída, fomos menos agudos pelo lado esquerdo como eu queria, até pelo episódio do gol, acabou eles baixando o time deles e dificultando, tendo menos espaço para os nossos atacantes, para os nossos meios flutuários, as substituições surtiram efeito, então, tem que anotecer quem iniciou o jogo, quem entrou no jogo, conseguiu dar uma dinâmica boa, conseguiu empatar o jogo. Então, o Stênio entrou muito bem, o Adriano entrou muito bem, o Barbosa entrou muito bem, o próprio Felipe entrou bem, o Marcinho entrou, contribuiu, fez o gol de empate, enfim, todos eles estão de parabéns, quem iniciou o jogo, quem entrou e conseguiu mudar o resultado do jogo. Então, a gente está buscando uma forma que contemple as características desses jogadores. Então, é meu dever como treinador, achar a melhor forma para nós jogarmos. Moza, boa noite, Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. Qual o seu grande desafio para poder armar essa equipe do Cruzeiro? É a parte técnica? É a parte psicológica? E eu já te pergunto, o jogador Giovanni Piccolomo já entra nos seus planos para o jogo contra a equipe da Ponte Preta na próxima quarta-feira? Bom, respondendo primeiro o Giovanni, com certeza ele entra nos meus planos, tanto é que nós pedimos para ele voltar. Então, ele entra, assim, falando do próprio Giovanni, um jogo como esse, com um adversário marcando baixo, a característica dele entra, assim, propriamente para a característica dele, porque é um jogador que tem a bola nas costas da defesa, que tem o passe direto nos atacantes, que tem o chute de média e longa distância. Então, hoje é uma coisa que talvez faltou um pouco para nós, esse chute de média e longa distância, porque os adversários contra nós, principalmente em casa, eles vão vir mais baixo, então nós precisamos ter esse chute de média e longa distância. E é isso, é procurar rapidamente, com poucas sessões de treino, encontrar a melhor forma de jogar. Moza, Josias Pereira, do Jornal Tempo, da Rádio Super. Eu gostaria de lhe perguntar a respeito do Marcinho, essa entrada do Marcinho no Cruzeiro, a movimentação que ele deu aí para o time Celeste no segundo tempo. O que você pode falar sobre esse retorno do jogador que não vinha atuando, né, com regularidade aí com o treinador, mas ganhando oportunidade com você e sendo um jogador importante nesse segundo tempo aí nos passes e também indo às redes. Bom, o Marcinho é um jogador extremamente refinado, né, que ele consegue jogar próximo da linha adversária, dominar essa bola, pifar os atacantes, tem o chute de média distância, tem a bola parada. Eu não optei por iniciar com ele, porque ele já vinha num tempo de inatividade. Então, eu não, assim, nós não tínhamos noção da autonomia dele, né, quanto tempo ele duraria, então nós optamos por ele ficar no banco. Então, assim, ele está de parabéns pela forma que ele entrou, não só ele, como todos os jogadores, e foi premiado com o gol, né. Então, assim, fica aquele gostinho amargo que nós ainda criamos para virar, e seria, assim, a estreia perfeita, né, num jogo duro como esse, onde você sai atrás, consegue o empate, e se nós conseguíssemos a virada, teria sido perfeito. Mas, assim, saio satisfeito, principalmente pelo espírito, pela entrega, e nós vamos buscar o empate. Espero que esse ponto seja fundamental para as nossas pretensões futuras. Mozart, boa noite. Jéssica Mayara, do portal Esporte News Mundo. Eu queria saber, nessa primeira partida, né, na sua estreia, o que você já conseguiu ver de um pouco, né, da sua metodologia em campo, e o que você acredita que pode ser implementado da sua metodologia, né, para que o Cruzeiro possa melhorar e conquistar mais pontos para, no fim, conquistar o acesso. Obrigada. Bom, com uma sessão de treino, assim, é muito difícil, né, é óbvio que cada treinador tem seu gosto. Eu optei hoje por entrar com o Jôsseis, até para, nós acabamos perdendo o Cássio por Covid, né, e já para fazer uma saída com três, eu particularmente gosto de fazer a saída com três, normalmente segurando um lateral para ter dois jogadores por dentro, para ter cinco jogadores na última linha, e, assim, aos poucos, conhecendo melhor individualmente alguns jogadores que eu fui conhecer aqui, até pela questão de idade e tal, mas é importante eu conhecer as características, aí, para aí sim, definir um sistema, né. Eu acredito que, aos poucos, treino a treino, e aproveitar os jogos para definir esse sistema, e aí sim, tentar usar a característica da melhor forma, a característica desses jogadores. Então, a responsabilidade de rapidamente achar o melhor sistema, obviamente, é minha, mas, com uma sessão de treino, infelizmente, é muito difícil. Mas, eu acredito aí que, em dois, três jogos, já vai dar para nós definirmos um sistema de jogo que se adapte da melhor maneira possível às características dos meus jogadores. Moza, boa noite. Vitor Moreira, da TV Alterosa. Após o gol do Cruzeiro, a gente tem uma imagem que você agradece, né, levanta as mãos para o céu. Foi esse o sentimento de alívio? Tudo bem, a vitória não veio, mas uma derrota com gol contra, como foi, o peso seria muito maior. Então, é esse sentimento de alívio, como que você avalia essa sua postura, né, esse seu ato de levantar as mãos para o céu? Obrigado. Bom, é um hábito, né, eu sou um cara bem temente a Deus, assim, então, esses momentos bons, eu procuro agradecê-lo, né, então, eu agradeço de, só de estar vivo, eu já agradeço, então, e o meu sentimento, como treinador, eu sou um cara bem autocrítico, assim, o meu trabalho, o meu sentimento naquele momento era que nós merecíamos um empate, né, então, o agradecimento foi por causa disso, não é por alívio, não, é por agradecimento, por merecimento, realmente. Esses jogadores lutaram até o fim, eu estou há três dias no clube, e, assim, a maneira que eu fui recebido foi fantástica, não só pelos jogadores, mas por todo o clube. Então, assim, você pode ter certeza que nós estamos mobilizados para, jogo a jogo, nós conquistarmos, e esse clube, pela grandeza que ele tem, pelas pessoas que trabalham nele, com certeza não merece estar na Série B. Então, nós vamos, jogo a jogo, com esse espírito, com bastante humildade, sabendo da nossa capacidade, tentar ganhar os jogos que, lá em novembro, se Deus quiser, nós vamos ser premiados. Obrigado.